é só cinco minutos de estar com essa aqui e aí eu sei que não ia terminar nunca de limpar essas bocas olha como ficou bonita gente ficou bem limpinha, brilhando a vista é o que estava, lembra meus amores ó, ficou limpinha tá rasgada opa a gente pôr no fogo hoje é dia de pagar cartão caiu o dinheiro para pagar o cartão Deus vai providenciar a fatura venceu a fatura venceu eu vou ficar apagada tem que lavar tudo porque pega óleo fruto até na sociedade e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou fazer o canto lá de fazer o arroz, deixei um pouco pelo arroz, graças a Deus que tem a minha ajuda. Pronto, meus amores, agora a gente vai colocar as botas no fogão. Olha só. Bom dia, ninja branco, seja bem-vindo. Vamos colocar as botas no fogão, que ficou brilhando. Vamos colocar as botas no fogão. Vamos colocar as botas no fogão. E daí, queridinha. Prontinho, agora eu vou montar depois para vocês. Vamos colocar o fogão limpinho. Olha só, meus amores, aquele antes e depois, hein? Ficou limpinho, ó. Deixa eu iluminar aqui para vocês verem. É isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, limpando o fogão. Assista a live para você ver o antes do fogão, porque eu acho que não vai dar para mostrar aqui o antes. Esse é o depois, ó, limpinho. Um beijo no seu coração. Fiquem todos...